Foi assim que ele caiu dez vezes, e aí o Corinthians contrata um 10-10, um parceiro, e ele joga onde ele sabe jogar, talvez seja o melhor atacante do Brasil nessa situação. Então, de diagonal, com um monte de companheiro bom agora. Então, ele não vai precisar pisar mais na bola, porque ele não precisa pisar mais na bola. O jogo dele mudou completamente, simplesmente, porque mudaram técnico, companheiros e tal. O Corinthians mudou, né? A gente estava fazendo uma comparação, teve o levantamento agora da revista Placar, o Corinthians, os levantamentos de investimento nessa temporada. Botafogo primeiro, Flamengo segundo, Palmeiras terceiro, Cruzeiro quarto, Corinthians quinto colado ao Cruzeiro. Então, o Corinthians investiu, além dos três, e o Cruzeiro, Sáf, que acabamos de falar, foi o quinto a investir. Você quer comparar com São Paulo? Décimo terceiro, né? Então, essa transformação do Corinthians, em relação aos outros, talvez tenha sido o que mais se transformou, mais até do que o Cruzeiro, em termos de... Mais, 21 foram embora, 3 foram embora. E agora, o Yuri Alberto tem com quem jogar. O ano passado, com o Roger Guedes, tinha jogo, certo? Renato Augusto ali por trás e tal. Ninguém ficava vendo que ele estava sentado, caía sentado no campo. Agora, sem sistematagem, com companheiro, não sei o quê, com técnico, chamar o cara de bom, o cara não vai jogar. E eu acho que a primeira tela também explica a segunda tela. A chegada do Memphis, para mim, também foi fundamental. Porque tirou completamente o holofote do Yuri. E ele foi jogando e fazendo gol. E se falava de Memphis. Ah, o Memphis vai estrear ou não vai. Ah, 25 minutos o Memphis. Quando vira titular? E o Yuri metendo o gol, metendo o gol. Então, eu acho que a figura do Memphis, de alguma maneira, tirou o protagonismo e a cobrança em cima do Yuri. E ele foi só crescendo. Só para vocês terem uma noção do que representa 26 gols numa temporada. Ele está a 4 do Pedro, que é o artilheiro do Brasil, com 30 gols. Então, faltam 4. O Pedro está parado. Aliás, o Pedro é um monstro, né? Se machucou a tempão, a gente parou com 30, para você ter uma noção do que é o Pedro. Os 26 gols, eles já são... Esse número é maior do que o do Jô de 17, que fez 25, aquele ano mágico do Jô. Um a mais. E a gente foi levantar, de 2001 a 24, no século, todos os artilheiros do Corinthians de temporada. Ele só perde agora para o Carlitos Teves, em 2005. Quem é mais novo, talvez não tenha noção do que foi aquele furacão Teves, em 2005. Ele fez 31. E para o David, de 2002, o Corinthians foi campeão da Liga Rio-São Paulo, da Copa do Brasil e vice-brasileiro. Time do Parreira, acertadinho. Melhor lateral esquerdo, lado esquerdo do mundo, que o Parreira chamava. Ele fez 32. As pessoas que veem aí o David, ah, escala David. O David jogava muito, muito, baita atacante. 32. Ou seja, ele é o terceiro no século, tendo mais gols numa temporada, o que representa esses 26 que ele já tem, faltando cinco jogos ainda pela frente. Agora, tudo muito bom. Tudo muito bem, mas que história é essa que ele vai embora? É, o Neto fala aí dessas possibilidades de ele ir para o West Ham. Não é novo essa história de o West Ham. No meio dos jogos contra o Estudiantes, chega uma proposta do West Ham, 18 milhões de euros. Isso é ano passado, né? No ano passado, o Duílio não vende, porque poderia ser campeão da Sul-Americana. A proposta chega, acho que o Corinthians estava até em La Plata nesse dia. Eu estava lá também. 18 milhões e o Corinthians nega. E agora, tem essa possibilidade de novo aí, de chegar. O Neto fala numa possibilidade de 25 milhões de libras, o que dá quase 200 milhões de reais. A libra está 7,5. O Corinthians tem 50%. Então, nós estamos falando aí de um jogador que poderia render quase 100 milhões para o Corinthians, numa pancada só. Ele tem só 23 anos, uma convocação de seleção. Talvez possa voltar aí num futuro próximo. E eu não sou um entendedor de Premier League como o Arnaldo é, por exemplo. Mas me parece um cara, fazendo esse facão que o Arnaldo falou o tempo inteiro, ele me parece ser um cara que se viraria muito bem numa Premier League do jeito dele, fazendo o facão com a velocidade que ele tem, filtrando o tempo inteiro. A força física dele é impressionante. É, é um absurdo. Então, acho que isso ajuda demais. E eu já tive informação do staff dele, de pessoas ligadas a ele, que me disseram, a Premier League o seduz. Você falar para ir para a França, ele não quer muito. Para a China, ele não quer. Para o Japão, para... Mas olha, Premier League é algo que mexe com ele e tal. Já tivemos três propostas de Premier League. Ele aceitou não ir. O Corinthians negou as três. Só que agora, nessa virada do ano, olha, sinceramente... É, e também tem aquela coisa, né? Você fica fazendo proposta para o Arnaldo. Arnaldo, vem, vem Arnaldo. É. O Arnaldo fala, não. Vem Arnaldo, não. Vem Arnaldo. Não. Aí o Arnaldo vai falar assim, ó, da próxima vocês me liberam, porque não está dando. Né? É. Então... Então... Tchau, tchau. Tchau.